E aí, galerinha do mal! Ou não tudo mal assim, né? Eu sou a Pink, eu sou a Prati E esse é o canal Entrando Sem Bater No vídeo de hoje, nós vamos contar um pouco sobre a história do canal Como começou e o que vai abordar o nosso canal A ideia do nosso canal é mostrar como seria se vocês estivessem naquele local Diferente do tipo, dos outros tipos de canais Em que você vê que é tudo combinado, que eles tem tudo um cronograma pra fazer A diferença do nosso canal é que a gente vai mostrar na barriga Ou dá tudo certo, ou dá merda Vamos tentar, né, gente? O que é, gente? O sobrenatural Eu vou cortar isso O que é? O nosso plano é de 32 planos O material, que a gente fica, e o espiritual Que é onde as almas vão se desistir O que é um fenômeno normal? O fenômeno normal é quando o nosso plano, que é dividido O primeiro plano e o segundo plano Ele tem uma fenda e acontece de a pessoa acabar vendo algum espírito Que geralmente acontece no quê? Que é quando as pessoas tiram fotos e aparecem Só que, às vezes, o fenômeno nunca fica só nisso, né? Tipo de só aparecer em fotos Às vezes ele pode ter um teor mais externo Que seria o quê? Ele se manifesta Quais são os tipos de manifestações que tem, gente? O espírito, deixa eu explicar um pouco sobre espíritos e demônios Que tem diferença O espírito, ele muda a diferença Bota a diferença nisso O espírito, gente Ele só pode mover coisas que não têm vida Que são objetos inanimados, coisas e tal O que possui pessoas não são espíritos São demônios São diferentes O que não pode possuir pessoas Espíritos não A gente quer tentar mostrar pra vocês Se no local tem algum dúvida Uma dessas coisas que mostrem Algum tipo de fenômeno para o normal Eu espero que não tenha Espero que não tenha Se tiver, a gente vai mostrar Se não tiver, a gente não vai mostrar Nós vamos usar equipamentos Que tentam pelo menos mostrar alguma coisinha, né? Porque geralmente pra esse tipo de coisa A gente tem que usar um equipamento mais profissional Só que qual a ideia do canal É mostrar quanto seria com vocês lá Então a gente vai usar produtos Que sejam mais acessíveis pra vocês Tipo que vocês teriam Então a gente vai ter uma equipe, né? Pra essa vez a gente pôr um bloco no local, né? É, como a equipe ia socorrer a gente, né? É, se a gente tiver um bloco no local Como a equipe ia socorrer a gente Lá na Sobrancetona, hora? Nossa senhora Bela equipe É tipo caça-fantasma É tipo caça-fantasma É só que isso é a mochila, gente É a mochila Aquela mochila, hein? Que mochila? Então lá, em caça-fantasma O filme que saiu agora é uma porcaria Não tem nada a ver com o primeiro Lembra que isso foi feito? Foi feito um remake sobre isso? Gente, cadê a criatividade? Cadê os efeitos? E outra, gente Aproveitando que a gente tá falando de filme Quem foi esse produtor, esse diretor Filha da puta Que inventou de fazer um filme chamado Oija? Então Gente, mas Gente, por que eu tô tendo nesse contexto de Oija? Porque acontece Ele pega, faz o filme bonitinho lá A pessoa vai lá Faz brincadeira de Oija Uma brincadeira Aí, o que acontece? Aí as porra dessas lojas Pega e começa a vender aquilo Porque dá dinheiro E você sabe que o adolescente é curioso e frio da puta Aí os trouxas vão e compram Então O que que acontece? Aí chega esses abençoados Ou logo abençoados assim, né? E faz o que? Porque eles não tão fazendo a vida, né? Fica coçando o dia inteiro Pega Reúne a galerinha da escola Vai pro quarto Aí o que acontece, Frati? Fica lá Invocando os demônios Acho que tá voltando do santo Maravilha, você tá invocando o demônio Gente, pega Porra, pega Começa a brincar aquilo ali Porque acha divertido Aí o que acontece? Aí a amiguinha do lado Começa a virar a cabeça A cair pra trás Gente, uma coisa que eu vou explicar pra vocês Sobre Oija Oija Gente, Oija é um tabuleiro usado por médiums E nem tão usado assim Porque no meio ocultista Oija é uma coisa que não é muito usada Por não ter 100% de certeza É que aquelas porra daqueles espíritos vão embora Como é que funciona, gente? Aquilo ali é usado geralmente em locais abandonados Pra se comunicar com algum tipo de espírito Que seja localizado no lugar Ponha na cabeça, gente Vocês não vão falar com os seus parentes que morreram Nem com os oijinhos que cuidam de vocês Isso mesmo Nem o espírito de luz abaixar ali, gente O que cai naquelas porra ali, gente É espírito zombeteiro Aí chega as crianças lindas maravilhosas Começam a brincar ali naquele brincar Naquele Oija, né Acha, ai, lindo, maravilhoso, tudo bonitinho, né Acha que ele vai mexer Vai falar assim Ai, com quem eu vou namorar, fulano, né Vai aparecer ali Vai falar com quem eu vou namorar Gente, o que acontece? Quando o espírito baixa dentro do Oija Ele vai falar com a pessoa que estiver ali Com certeza, né Só que são espíritos zombeteiros, gente Espíritos zombeteiros São espíritos que eles querem entrar no nosso plano Como eles não têm como entrar no nosso plano O que eles fazem? Eles tentam achar fenda, sabe? Aí, onde vai aparecer essas fendas? Com as porra desses adolescentes, gente Que vai fazer Nem tão adolescentes assim, né Porque tem adulto também que é bem É pior do que criança Então, né Aí, o que eles fazem? Começam a brincar de Oija Aí o tabuleiro começa a falar lá Só que assim O espírito zombeteiro, gente Ele não vai falar a verdade Porque a primeira coisa que ele vai falar Que a pessoa vai perguntar Não, a primeira coisa que a pessoa pergunta Você é do bem ou do mal? Eu posso participar da brincadeira? Ou eu posso sair da brincadeira? Gente, é lógico que o espírito que estiver ali vai falar Eu sou um espírito do bem Não é? Vai até inventar que é o preto que morreu, querida Porque isso é uma coisa interessante Porque assim O espírito, ele vai saber o que está passando na sua mente Entendeu? E ele vai, tipo Se você colocar na sua cabeça Já pensando Ai, eu quero falar com tal pessoa O espírito, ele vai entender Entendeu? Então, é bem provavelmente Que tipo, 80% da certeza Olha a mãe da Frati aí, olha Mãe, manda-me te mandar Ou é o tio Lu, né Porque o tio Lu apareceu ali no áudio, né É Então, gente É bem possível que ele pegue e fale Que é algum parente seu ali, né Pra você não desvincular O que acontece? A pessoa que não tem experiência aqui Vai mexer com Gente, nem médium gosta de mexer com tabuleiro ou índia Porque não é certeza de 100% Que aquele espírito vai sair dali Entendeu? Quanto mais uma pessoa que nunca mexeu naquilo vai saber Ai, nisso acontece, gente Isso é uma das coisas mais Como é que fala? Qual é a palavra? A coisa que mais acontece, gente De ter um fenômeno paranormal dentro de uma casa é isso De pessoa que brinca com Com passo Que brinca com o copo Com o brincadeiro do copo Ou então também o brincadeiro do copo tem aquilo, né Ai, o copo estourou Não Não, estourou porque o espírito entrou aqui Gente, não é O espírito tem uma energia muito grande O que acontece? Quando a pessoa que tá brincando ali Sem ser um médico que tá fazendo alguma coisa Ele vai fazer o espírito A energia vai ser tão grande canalizada ali Que o copo vai estourar Não é por causa que entrou uma coisa ali Estourou que nem as crianças lá Acho que é digital, né, gente Ai, pelo amor de Deus, né Ai, isso é um dos casos que a gente tá querendo Ajudar também Por quê? Porque o espírito do homem inteiro A gente, quando encosta numa pessoa Ele vai levar a vida da pessoa pra trás Por isso que, geralmente, você sempre vai contar uma pessoa Que quebra a membro muito fácil Quebra a perna Quebra braço A vida desanda Fica doente fácil É porque tem um espírito que não é de luz Encostado na pessoa E eu, como aconselhadora metafísica Eu, como parapsicóloga Eu quero ajudar esse tipo Essas pessoas que sofrem esse tipo de transtorno É um dos focos do nosso canal também Lógico que a gente quer mostrar pra vocês, né Porque, assim, o ser humano, né Ele é assim Ele tem aquilo lá disso, só que a gente tá vendo Então a gente mostra O que não mostra nada Que uma pessoa não resolva E outra, eu deixo uma coisa bem clara Sobre esse tabuleiro A gente tem o tabuleiro Mas a gente não vai brincar Porque é uma coisa que não se deve brincar, gente Como ela falou É usado É usado, gente Por médios Por parapsicólogos Por considerador metafísico Por médios que, tipo Que sabem o que estão fazendo Entendeu, gente? Então Vou explicar pra vocês entenderem Não é um brinquedo, caralho Uma outra coisa, gente O segundo plano não é um brinquedo A pessoa morreu, gente Ela morreu Deixa ela lá Porque, gente Uma alma não é um brinquedo Que eu vou chamar aqui Pra divertir a gente já era Aí acontece o que? Aí a pessoa fica Não, engraçado, né Que aí junta aquelas colegas Que é tudo de novo De noite ali, né Fica com o cu na mão Quando aquilo começa a rodar Jota Ai, não quero mais brincar E deixa isso por aquilo, né, gente Aí fica lá o espírito rodando Na casa da pessoa A pessoa fica falida Fica o caralho a quatro Aí a criança começa o quê? Abre caminho pra um monte de coisa Porque assim Quando o espírito Ele vê que você viu ele Aí vem começar a encostar Um monte de coisa Vai começar a trazer Trazer, trazer Não, isso é quando é só espírito, né Porque se você Chamar dentro do Luísa Um demônio Ai, minha filha E aí você fica Que nem o vídeo do Exorcismo Que vai ser o próximo vídeo Que vai entrar aqui no canal Fazendo o Merchandise Momento Merchandise Momento Merchandise O próximo vídeo Vai ser sobre o Exorcista E a gente vai estar mostrando pra vocês Um pouco da história Do filme do Exorcista Mas a gente não vai falar Sobre como todos os músicos Nós fazem o Exorcista Porque como o nosso canal É babiado em fatos verídicos A gente vai contar O fato da pessoa, sim Da pessoa que A verdadeira pessoa que inspirou E não só isso A gente vai mostrar Esse vídeo vai ser o Exorcismo Parte 1 Porque o Exorcismo Parte 2 Vai ter um outro Exorcismo Que vai deixar você E o que mais a gente vai Estar fazendo no nosso canal Então, gente A gente vai estar trazendo pra vocês Nos locais O mais rápido possível A gente vai estar trazendo pra vocês Os vídeos inéditos Só que o que acontece Como a gente precisa de permissões Essas coisas pra poder não... Toda aquela blocacia papelada Blocacia, é Porque eu não quero ir preso Sabe? Também não Então, aí o que acontece A gente tá tentando o máximo possível Conseguir permissão pra gente poder ir nesses locais Mostrar melhor pra vocês, entendeu? Mas se não conseguir a gente é porra louca mesmo A gente vai invadir Por que corra não, louca não mesmo? Entrando sem bater A gente vai invadir Pois é Como a gente falou no começo do vídeo Entrando sem bater Ou Dá tudo certo Ou dá Errado Merda E abre pão, gente Rapidinho Sim, a gente tem medo De mexer com essas coisas Mas como a gente já é estudada Experiente nesse assunto A gente vai ensinar vocês Aí de casa Não estar brincando com certas coisas Então, gente Só recapitulando No nosso vídeo Então A gente vai mostrar coisas de fatos verídicos Gente, reais E a gente vai estar abordando os outros temas também Relacionados a Tipo a paranormalidade A espírito Essas coisas assim E algumas coisas E alguns meios também A gente vai estar falando sobre alguns meios Que atraem isso E dependendo se você Aí vocês também podem estar deixando aqui nos comentários Alguma coisa que é relacionada a essas coisas Que vocês queiram saber Que vocês tenham curiosidade Que a gente junta também E pode estar fazendo um vídeo sobre isso Se acaso se você tiver vergonha De falar alguma coisa Que ocorreu Ou você tem curiosidade de saber Tem um e-mail Na descrição do vídeo também É no Tem todas as nossas redes sociais No sobre o canal E também tem um e-mail lá no sobre o canal Que você também pode estar mandando mensagem Para o nosso e-mail E a gente pode estar entrando em contato Caso você esteja passando por algum tipo de transtorno Paranormal também A gente pode estar Ajudando E fique ligado Nos nossos próximos vídeos E aí, Sati? Mais alguma coisa? Ah, e também que A famosa pergunta que todo mundo fala Isso existe? Existe Existe